Bom dia, amigos. Bom dia, amigos do Parque Infantil. A gente nota aqui, ó, falta de mais uma árvore aqui no Parque Infantil. É, gente, só nesse trecho aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, foram arrancados cerca de seis a sete árvores aqui, ó. Só nesse trecho aqui. Uma tá ali, duas ali, né? Já mostrei duas ali, vou rapidinho mostrar pra vocês aqui. Aqui foi arrancada, mas replantaram. Parabéns. Mas e os outros? É uma vergonha, cara. Ó, mais uma que foi replantada. Mas e aí? Só duas. Eu notei aqui, ó, foi a árvore que foi tirada aqui. Aqui a moita também tá tampando, ali. Então, pra vocês verem aí, galera. Tamo de olho aí nessa questão das árvores do Parque Infantil. Aí, ó, mais uma árvore que foi arrancada aí há um tempo, também não foi replantada no lugar. Agora aqui, ó, essa aqui foi recentemente. Aqui na parte interna aqui do parque, quase aqui no alambrado da escola. Olha isso, cara, que absurdo. Olha aí. A árvore parece que tá inteira, ó. Não parece ter problema algum. Simplesmente arrancaram a árvore. Será que vão plantar outra? É... Er... É a hora.